Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Hoje nesse novo vídeo da série Top Dice eu vou falar sobre os seis primeiros jogos digitais baseados em jogos de tabuleiro que eu apresentaria a iniciantes. Gostaria também de frisar que todos os jogos recomendados já tem review aqui no canal. Os links vão estar nos cards e também na descrição do vídeo. Sempre lembrando que o Top Dice é uma lista crescente do 1 até o 6, sendo que o número 1 seria o primeiro jogo digital que eu apresentaria a iniciantes no hobby até o sexto, que seria o sexto jogo que eu apresentaria a iniciantes no hobby. Vamos ver então o que deu 1 no dado. E deu 1 aqui no dado para o Dead Man's Draw. O Dead Man's Draw é o único jogo dessa lista que na verdade é um jogo digital. E depois foi criada uma versão dele para card game. Então existe o card game hoje do Dead Man's Draw, mas ele é um jogo que originalmente ele já era um jogo digital. O Dead Man's Draw é basicamente um jogo de push your luck. Você vai ter uma, ou force sua sorte, você vai ter um deck de cartas central no jogo. Você vai virar a primeira carta, ela vai ter um símbolo nela, são 10 símbolos diferentes. Aí você pode virar a segunda carta. Se o símbolo da segunda carta for igual ao da primeira, você estourou e você perdeu todas aquelas cartas. Se for diferente, você pode continuar, você pode virar a terceira carta. E aí se ele for diferente dos dois primeiros, você pode virar uma quarta carta e assim por diante. Só que a partir do momento que você virar a carta e ela for igual que um dos outros símbolos que você já tirou, você acaba perdendo todos aqueles símbolos. E esses símbolos, eles também têm habilidades especiais. Então, cada vez que você vira um símbolo, alguma coisa especial acontece. Você pode puxar uma carta de um oponente, puxar uma carta de um outro lugar. Você pode jogar uma bomba nas cartas dos oponentes. Tem várias funções as cartas. E basicamente esse é o jogo. Eu acho que vale muito a pena vocês baixarem para jogar. Meu número um aqui nesse Top Dice é o Dead Man's Draw. Deu dois aqui nesse Top Dice para o Onyrim. O Onyrim é originalmente um card game físico. Você tem um baralho que você vai jogar com ele. No digital e mesmo no físico são viradas cinco cartas. E a partir daí você tem que fazer combinações com essas cartas e tem que tentar abrir portas. Tem portas de determinadas cores e você vai fazendo determinadas combinações para poder conseguir abrir essas portas. São oito portas no jogo, duas de cada cor. Se você conseguir abrir todas as portas, você vence a partida. Falando assim, parece simples, mas vejam lá no review, como eu falei, os links estão aí nos cards. Você tem que fazer uma determinada sequência para poder abrir a porta de uma determinada cor. E cada vez que você vai jogar, se você entrar com uma cor diferente, por exemplo, você quebra aquela sequência. Então você tem que recomeçar novamente. É como se fosse um jogo de paciência, mas ele é muito mais divertido. Deem uma olhada aí no review. Meu número dois aqui neste Top Dice é o Onyrim. E deu três aqui neste Top Dice para o Ticket to Ride. O Ticket to Ride tem uma versão digital muito bem implementada pela Days of Wonder. Ela vem com um mapa específico dos Estados Unidos, um mapa original. E para quem não conhece, o Ticket to Ride basicamente é um jogo de trens. Tem que criar determinadas rotas. Você recebe alguns objetivos para você conectar algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, de São Francisco até Nova York. E aí você tem que criar uma rota de trens que vai te ligar essa rota e você consegue fazer os pontos que vêm nesse objetivo. A implementação digital dela foi muito bem feita. É possível, inclusive, dentro do próprio jogo, comprar as expansões. Comprar o Ticket to Ride Europa, por exemplo, ou Ásia. Então você consegue comprar os mapas adicionais dentro do próprio aplicativo. Meu número três aqui neste Top Dice é o Ticket to Ride. E deu quatro aqui neste Top Dice para o Elder Sign Omens. Basicamente ele é o Elder Sign, implementado numa versão digital. Mas ele leva esse nome, Omens. E ele tem algumas diferenças entre todos os jogos mostrados aqui até agora. Eles são basicamente uma reimplementação na versão digital. Não tem diferenças. O Elder Sign Omens tem algumas diferenças em termos de regra em relação ao original. Nada que quem não conhece o original não vai conseguir jogar. E eu acho, inclusive, que essas mudanças foram bem-vindas. E tornam até o jogo mais difícil do que o Elder Sign da versão de tabuleiro. Assim como o Ticket to Ride, também é possível comprar algumas expansões dentro do jogo. Não expansões mesmo. Diferentemente das expansões do jogo de tabuleiro, que você vem com mais cartas e tal. Mas você consegue comprar mais antigos para você derrotar. E mais alguns mapas diferentes. Como eu falei, ele é diferente. Ele tem algumas coisas bem diferentes do que o jogo de tabuleiro. Na minha visão, vale a pena ter os dois. Ter o de tabuleiro e ter a implementação digital. Meu número quatro aqui neste Top Dice é o Elder Sign Omens. E deu cinco aqui neste Top Dice para o Pandemic. O Pandemic também tem uma versão digital muito boa. E também tem possibilidade de comprar expansões dentro do próprio jogo. Aquela on the brin, que é possível comprar através do aplicativo. No limite, né? E o objetivo do jogo é você eliminar as doenças. Na verdade, você conseguir a cura das quatro doenças dentro do jogo. Cada jogador tem um papel específico. Você pode ser o médico, pode ser cientista, pesquisador. Cada um com uma habilidade única dentro do jogo. E os jogadores têm que cooperativamente conseguir a cura para as quatro doenças e salvar a humanidade. Menos cinco aqui neste Top Dice é o Pandemic. E deu seis aqui neste Top Dice para o Lords of Waterdeep. O Lords of Waterdeep é basicamente um jogo de alocação de trabalhadores. Ele tem como base Waterdeep, né? De RPG, do D&D. E cada jogador pega também algumas cartas de objetivo secreto, que tem que tentar cumprir até o final do jogo. Tem um mapa. E você vai alocando os seus trabalhadores para fazer determinadas situações. E você tem trabalhadores diferentes. Você pode ter o Mago, tem o Guerreiro. E cada um deles vai te dar algumas situações específicas dentro do jogo. Também é possível comprar uma expansão dentro do jogo. A mesma expansão que é vendida no físico, você consegue comprar na versão digital. Meu número seis aqui neste Top Dice é o Lords of Waterdeep. Bom pessoal, esse aqui foi o Top Dice de jogos digitais. Se vocês quiserem algum vídeo específico aqui no Top Dice, deixem nos comentários o que vocês querem que eu abode no próximo Top Dice. Deixem suas sugestões, comentários, curtam o vídeo para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e não deixem de acompanhar os novos vídeos que saem todos os domingos, às 20h. Até o próximo Dados do Tabuleiro. Deixem suas sugestões, comentários, 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 Obrigado.